... ... ... ... A praia é alega, tipo quando a gente tá chegando no Rio de Janeiro E pra voltar? É Uma coisa O retorno foi o Baruchá Ah não, saiu a montanha Cidade do Baruchá Sim, pai, minha mãe queria que eu ficasse mais lá E as escolas, como que ia ficar? Não, 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 não vai falar agora só por causa de uma dentista Por que eu ficasse lá o que? 3 meses Pai tinha que levar todo mês A gente trazer pra fazer a manutenção e depois voltar Ah, lá tem dentista, só Santa Mara Ah, minha mãe tava fazendo a gente a mim ir pra passar Vim aqui só passar do bicho e voltar Uma vez que eu vim nós paramos um carro ali, um prédio ali Mas aqui é bem limpo né Agora Agora lá na Lá na Dona Maria é uma bagunça, uma sujeira da porra Já que em fim de ano é como normal Já é mega cena hein Vamos jogar E aí E aí Cara da porra esse Muito demorado essas porra Fecha rápido E aí E aí E agora Pode ir pra lá Olha Aqui no dia que eu vim aqui nós deixamos o carro lá Ali ó Olha um monte de gente aí Deixou o carro lá na frente Aqui é pequeno Aqui é pequeno, aqui não tem erro não E aí 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 Vai pra lá É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é em Ceará, você não é? Sim Poxa Aqui não encontramos não Mesmo danado de divulgar Eu vi lá com a Olivia Nessa parte eu ainda conheço Tem o shopping lá na frente